Pessoal, deputado Carlos Humberto, vou mostrar para vocês agora o meu gabinete, o 36 aqui da Assembleia Legislativa. Aqui é a recepção, onde nós recepcionamos, cadastramos, oferecemos o nosso café, nossa hospitalidade para todos que nos visitam, as lideranças políticas, as pessoas da comunidade de Santa Catarina. Aqui a gente tem uma sala de reuniões, onde nós reunimos a nossa equipe, definimos as nossas pautas de trabalho, montamos a nossa agenda semanal, também despachamos aqui com prefeitos, vereadores, os recursos e as ações que o nosso mandato entrega em favor da população de Santa Catarina. E aqui nesse espaço é o meu ambiente de trabalho, o meu gabinete privado, onde também a gente recebe, conversa às vezes em reuniões menores, onde a gente despacha, lê os projetos de lei, entende um pouco do que está acontecendo, estuda para fazer sempre um bom trabalho para quem é o nosso patrão, paga o nosso salário, que é o contribuinte de Santa Catarina. Pessoal, esse é o meu gabinete, o local onde a gente trabalha, quero aproveitar para convidar você para participar junto conosco, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do nosso mandato, no meu Instagram, carlosumbertobc. Música Música Tchau, tchau